Eu devo a minha inserção no mercado de trabalho FMU, porque o grande diferencial da FMU nos cursos de musicoterapia do Brasil é que eu acredito que seja a única universidade que o curso está dentro do campus da saúde. Comecei a estudar música com cerca de 4 ou 6 anos, não lembro direito. A minha primeira memória hoje de infância foi de estar ao lado do piano com a minha mãe tocando, minha irmã cantando, meu irmão tocando violão. Sempre fui uma criança muito musical. Na adolescência, a profissão que eu escolhi era da área de informática. Trabalhei com TI por cerca de 18 anos, até o auge do estresse, que hoje eu enxergo como burnout. E resolvi transicionar a carreira e parar a vida para voltar a estudar. E nesse meio tempo, conheci a musicoterapia, consequentemente, conheci a universidade que oferece a musicoterapia no estado, que é a FMU. Uma grande alegria, porque estava perto de casa, numa universidade que é tradicional, que tem tradição no mercado de educação. Está preocupada com a qualidade de ensino e a qualidade do profissional, dos egressos. Eu tive a sorte de ser contratado logo depois da minha formatura, clínica que até então era pequena, não chegava a 60 funcionários na época. Hoje a clínica expandiu bastante, está com cerca de 800 funcionários. Na equipe de musicoterapia, nós temos cerca de 33, 34 musicoterapeutas atuando com a gente, porém, na minha área de coordenação, eu tenho 17 musicoterapeutas. E eu costumo brincar que a clínica é a empresa que mais contrata musicoterapeuta no Brasil. Eu acho que 95% do corpo de musicoterapeutas da clínica são egressos da FMU, porque a empresa zela pela qualidade técnica, pela formação teórica dos nossos colaboradores. E principalmente pela vida das crianças que estarão na mão desses profissionais, a grande maioria, 95%, é formado pela FMU. Eu devo a minha inserção no mercado de trabalho FMU, porque o grande diferencial da FMU nos cursos de musicoterapia do Brasil, que eu acredito que seja a única universidade que o curso está dentro do campus da saúde. Nas outras universidades, geralmente está no campus de artes e não da saúde. E musicoterapia trata de saúde através da arte. Inclusive na equipe multidisciplinar, com fisioterapeutas, com terapeutas ocupacionais, com psicólogos, fonoaudiólogos e com psicopedagogos. A minha formação fez toda a diferença, porque a gente consegue conversar mais nível técnico de saúde com a equipe. Isso foi de extrema importância na minha carreira. Super recomendo a FMU, porque é uma instituição que está muito preocupada com a qualidade de ensino e com a qualidade do profissional que vai para o mercado de trabalho. Eu sou suspeito para falar da FMU, porque eu sou ex-aluno, tenho um carinho enorme pela instituição, pela equipe de colaboradores da FMU, todos sempre dispostos e disponíveis a resolver todas as questões, sejam acadêmicas, sejam administrativas. E se não fosse o apoio dos professores e dar toda a infraestrutura, com certeza eu não chegaria onde cheguei hoje.